Fala galera do Bregemoníacos! Estamos aqui com mais uma degustação Miller Genuine Draft Vamos que vamos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Hoje é a cervejaria Miller Uma das últimas fusões com o grupo Abenbev Após a aquisição da cervejaria Miller O maior conglomerado de cervejas do mundo Miller, uma cerveja que foi fundada por um alemão chamado Friedrich Edward No ano de 1855 Ele alugou uma cervejaria que tinha falido Na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin E lá ele aproveitou a água da região Que já... Algumas cervejarias lá funcionavam Porque a água já dava uma cerveja de extrema qualidade E ele começou alongando essa cervejaria Que foi... Que faliu... Depois ele comprou a cervejaria e começou a fabricar Uma cerveja de... Um alemão que morava nos Estados Unidos Da cerveja deve ser boa forma E ele trazia o malte e o lupo da Alemanha Mandava vir da Alemanha Quase que falhou a empresa na segunda guerra por conta disso Ela reduziu demais Outra história pitoresca interessante da Miller É que ela se tornou, durante o período de lei seca Na década de 20 Ela se tornou uma indústria de refrigerante Para não falir Para não falir E hoje a marca Ah, também foi a primeira cerveja pasteurizada do mundo Utilizando o sistema de luz pós-terra E... Ela hoje, ela... A maior parte do marketing dela é ligada aos esportes Ah, legal 4,7 de álcool Vamos provar essa belezura 4 vezes filtrada 4 vezes filtrada A frio 4 vezes filtrada a frio Para ficar mais leve Então vamos embora E vamos ver o que tem aí Ih, eu abro na mão mesmo Então, ó Clarinha, né? Peraí, gente Clara como um chope É, clarinha Eu acho que é mais pela sua opção mesmo De 4 vezes filtrada Dá para ver a carbonatação, tá? É Ela é bem carbonatada Cheirosa Ih Vamos botar a varela aí Não tem muita conversa com essa não Gelada do jeito que tá, então Ó Cerveja Para a praia Harmoniza com amendoim No potinho simples Sem frescura Sem frescura Lembrando que se você beber na praia Guarde seu lixo Depois Coloca uma caçamba da poloa Isso aí Vamos para as lábios? Vamos Vamos lá Quem vai fazer Para falar primeiro aí? Eu, cara Pode falar Eu vou falar o seguinte É O termo Draft É para deixar a cerveja mais leve Que o que a gente está dizendo aqui Cold Fria Filtrada Cerveja filtrada Muito levezinha Gostosa Ela para mim é como um chope Acho que para uma praia Para o verãozão aí Nota 10 Renato Por quanto você compra essa daqui? Cerveja 1,99 Cara 1,99 Leve Baixo custo Geladinha Desce muito redondo E é A minha é 9 Muito boa Olha É Relação com custo-benefício É Lembrando Não é uma cerveja por malte Não é uma cerveja por malte Porém Ela não é por um malte Por causa dos cereais não montados Que estão Que estão tendo sua função aqui Muito bem feita Exatamente Ela está mais leve Está mais clara Está com a drinkability excelente A cerveja que você É chope né cara A drinkability é o dia todo Não é porque você vai ler Cereais não montados É que ela é Não vai ser de qualidade Não vai ser de qualidade De repente o cereais não montados Vai servir justamente Para compor a cerveja O cereais não montados Nem sempre precisa ser o arroz Milho transgênico Pode ser uma aveia Que deixa até a cerveja mais leve Mais leve Existem alguns estilos de cerveja É Hot Milk Stout É uma cerveja que leva Forte de aveia Isso Não é ser É Serão montados Mas está numa função ali Dentro daquilo Então conta a nota A nota Para mim Dentro do estilo É nota 10 Eu adoro essa cerveja Do estilo nota 10 Acho que beira da praia É igual a corona Muito boa Galera Muito bem Olha só Aqui nela Na gravatinha dela Tem Um símbolo aqui Proibido dirigir Quando beba Então Como é que a gente faz? Se dirigir Não beba E se você for beber Chama a gente